Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Nós somos professores de inglês, damos aulas por inglês por Skype, focados em conversação e preços acessíveis. Se você estiver interessado, basta entrar em contato conosco, ok? So, let's get started. Hoje vamos treinar o uso de less, lesser, few and fewer. So, let's go. Repita as frases em inglês. Poucas pessoas fazem o seu próprio pão hoje em dia. Few people make their own bread these days. Ele ganha menos dinheiro do que seu pai. He earns less money than his father. Você tem menos problemas que eu. You have fewer problems than me. Escolha o menor de dois males. Choose the lesser of two evils. A maneira mais fácil de perder peso é comer menos comida. The easiest way to lose weight is to eat less food. Ela tem menos amigos que a irmã dela. She has fewer friends than her sister. Eu gostaria de gastar menos do meu tempo cozinhando. I would like to spend less of my time cooking. Eu me preocupo menos do que costumava. I worry less than I used to. Havia menos de nós na reunião da faculdade. There were fewer of us at the college reunion. O roteiro foi escrito por um escritor menos conhecido. The script was written by a lesser known writer. Fizemos menos trabalho hoje do que ontem. We did less work today than yesterday. O bebê é menos feio do que você. The baby is less ugly than you. Very good. Amazing effort. Very good. Se gostou desse vídeo, dê um like. Se inscreva no nosso canal para dicas diárias de inglês. Nós temos também um podcast de inglês. Dá uma checada lá no nosso canal no YouTube. Eric Newton Inglês por Skype. Para quem quiser aulas de inglês por Skype, vai entrar em contato com a gente. Ok? So, see you next class and practice English every day. Bye, bye.